Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira do TV Esportes, você vai conferir Grêmio é goleado pelo Palmeiras e fica em situação muito difícil no brasileiro feminino. O Inter encara o Flamengo hoje pelas oitavas de final. No estúdio, uma conversa com Enardo Braun, presidente da Federação Gaúcha de Bolão, que fala sobre o estadual da modalidade. Tem ainda a penúltima rodada da Liga de Futsal e o gauchão feminino de futebol. Olá, muito bem! Bom começo de semana para todos nós. Hoje a gente abre o TV Esportes falando das quartas de final do Brasileirão de Futebol Feminino. As gurias do Internacional entram em campo hoje à noite contra o Flamengo. Já as meninas grêmistas foram goleadas em casa pelo Palmeiras e estão aí praticamente eliminadas da competição. Foi um domingo para esquecer das gurias tricolores na arena. Melhor equipe da fase de classificação, o Palmeiras, era um favorito, mas poucos imaginariam que o resultado fosse tão desnivelado. 5 a 0 para as paulistas. As coisas começaram a dar errado para o time de Patrícia Guzmão logo no minuto inicial, quando Ari Borges abriu o marcador. Ela seria a grande destaque da partida com mais dois gols ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Duda Santos e Carol Rodrigues também marcaram para as visitantes. No próximo sábado, no Allianz Park, as gremistas têm uma missão quase impossível, vencer por pelo menos cinco gols de diferença. Já as meninas coloradas pegam logo mais, às 20h, o Flamengo no estádio Luso-Brasileiro. O técnico Maurício Salgado tem dois desfalques. As volantes Zóio e Jenny, ambas lesionadas. O duelo de volta no Beira-Rio será na próxima segunda-feira, dia 22, às 15h. E a gente segue falando aí do futebol delas, porque a bola também rolou no gauchão feminino. Elite, Brasil de Farroupilho e Juventude saíram vitoriosos dos jogos da terceira rodada. No estádio municipal de Caxias, um gol de Gabi Reque, aos 19 minutos, garantiu a vitória do Juventude sobre o Oriente. As caxienses perderam um pênalti nos minutos finais. O Ju lidera o grupo B com 100% de aproveitamento. Na outra partida do grupo, as gurias do Vidal Pro sofreram nova goleada, 9x0 do Brasil de Farroupilha, no Sesc Protasio Alves. Talita e Nicole, cada uma com três gols, infernizaram a vida da goleira minhota. Estreantes no gauchão feminino, as porto-alegrenses já tomaram 21 gols e continuam à procura do primeiro tento na competição. Também teve resultado elástico no grupo A, com o Elite a aplicar 5x0 no Guarani de Bagé, no estádio 19 de outubro, em Juí. Destaque para Kellen, que conseguiu um hat-trick. Bom, aqui no TVA Esportes a gente vai falar agora de bolão, porque neste final de semana teve as eliminatórias do estadual, na categoria Melhor Idade do Bolão. A gente vai conversar agora com o Enardo Brown, presidente da Federação de Bolão do Rio Grande do Sul. Enardo, muito obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes, falar um pouco sobre esse esporte, falar sobre o bolão e falar sobre o estadual de bolão, sobre as competições do bolão. Bom, este final de semana, então, aconteceu as eliminatórias da Melhor Idade, foi a segunda e a terceira eliminatória masculino, né, deste final de semana, é isso, né? Primeiramente, boa tarde aos nossos telespectadores, espero que nossos bolonistas estejam acompanhando esse meio de comunicação, que para nós, tantas vezes é tão difícil estar na mídia, eu só tenho a agradecer pelo convite de estar aqui para divulgar o nosso esporte. Sim, este final de semana nós tínhamos as eliminatórias, que são três, Restinga Seca, Feliz e Lindolfo Collor, onde sempre tinha três equipes, se classificaram seis, que vai dar as 18 equipes, mais a equipe da casa em Nova Vila, em Ibuti, dia 18 de setembro, se não me engano. Esse foi a Melhor Idade, né? Esse é a Melhor Idade. Como é que está, justamente, Melhor Idade, como é que está dividida essa questão das categorias do bolão? Sim. Dentro do Campeonato Estadual? Sim. A federação consiste, sim, nós temos o Campeonato de Juniores, que é até 24 anos, depois nós temos a Força Livre, que é idade ilimitada, não tem problema nenhum. Depois nós temos o Veterano, que é de 50 para cima, e tem a Melhor Idade, que é de 60 anos para cima. Pode ver, então, Marcelo, que a gente tem o bolão para todas as idades. Ainda temos o naipe feminino e temos os casais, que é que jogam o casal no nosso bolão. Se divide em jogos regionais, onde se classifica, digamos, o masculino para a série bronze, série prata e série ouro, sempre no seu campeonato. Ele é forte, nós temos hoje 80 equipes filiadas e temos, talvez, quatro vezes mais que não são filiadas, mas nós somos o presidente da Federação Gaúcho de Bolão, mas nós representamos todo o bolão do nosso estado e damos a importância também para esses que não são filiados. Tu tens ideias, assim, do número de praticantes que estão filiados, que estão na Federação, atletas, que praticam e vão competir por equipes, por instituições? Sim, mais ou menos 2.200 bolonistas em todo o estado, exatamente. E é mais forte o interior ainda? É, sempre é. O que eu digo interior fora de Porto Alegre? É, Porto Alegre, como nós já comentamos antes, temos a MOB e ainda o Caxeiros Viajante. Mas daí temos em todo o Vale dos Sinos, é forte. Lá já tem sempre os polos que nós temos, né? Ijuí, Santo Cristo, São Martinho, tem toda a localidade. E isso que sempre dizem que o nosso esporte é só de alemão. Não, porque veio da Alemanha, dos nossos antepassados, nossas tradições, mas na região italiana também é muito forte a prática do bolão. Eles botam a cancha de bosta de um lado e a do bolão do outro lado, e são muito fortes a região italiana no nosso esporte. Existe alguma razão pelo fato de ele ter, vamos dizer assim, a prática não ficar tão forte aqui na região metropolitana, em Porto Alegre, ter se expandido com muito mais força? É possível falar um pouco das razões? Ah, sim. Antigamente nós era bem mais forte, tinha muito mais prática do bolão. Mas como todo esporte, ele vai com a modernização, com as opções de vida que nós temos, também enfraquece. A gente sabe disso, né? Então, antigamente os caras diziam, no meu clube tinha seis times, hoje só tem mais dois. Mas isso é uma coisa normal e pela nossa renovação. A nossa dificuldade hoje é a nossa renovação da nossa juventude para levar ele ao clube, para ele levar para a prática no nosso esporte. Porque, vamos falar sincero, Marcelo, quem não conhece o bolão, e quando eu ando e pedo, conhece o bolão? Sim! Da Mega Sena? Não, não é da Mega Sena, é o bolão. Prática quase que nem o boliche. Exato, a gente está vendo algumas imagens aí. Então, é, daí é feito, ah, é do boliche, então é quase similar. Muita gente vai olhar assim, Marcelo, vai pegar uma bola de 10, quilo e meio, vai arremassar para derrubar os pinos para a graça. Mas a gente que joga bolão, que pratica há 50 anos bolão, isso é uma paixão e é muito, muito forte. E como ele é chamado nosso esporte da amizade. Exatamente, praticado, como tu disseste, todas as idades, vamos dizer assim, podem ter condições de praticar o bolão. E num nível bom. Num nível bom. Talvez é um dos únicos esportes que com 60 anos, na melhor idade, você joga em alto nível e compete em alto nível. Pois é. Bom, a gente está falando sobre como ele se difundiu no Estado e fora do Estado, como é que está até mesmo equipes do Estado, fazem competições nacionais? Como é que o Estado também se encontra nesse sentido? Nós somos regidos pela CBBB, que é a Confederação Brasileira de Bocha e Bolão. Nunca vi uma confederação sem dois esportes, mas esse é, a Bocha e do Bolão. Que agora vamos separar o Bolão da Bocha também nesse final do ano, que cada um possa cuidar do seu esporte. Nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, bola 23, é muito forte. Talvez pela descendência gaúcha um pouco, é muito forte, tem campeonatos brasileiros. De todos os naipe, que nem nós temos aqui também. Tem uma outra modalidade chamada bola 16, que é quase que nem a bola da Bocha, mas ela é praticada nas nossas pistas. Daí tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. E esse esporte tem até competições mundiais. O nosso time do União, distância velha, foi para a Holanda agora, faz um mês e meio, disputar o Campeonato Mundial de Clubes. E também da seleção, que foi, nós tivemos dois jogadores convocados do Rio Grande do Sul, que foram representar a nós, lá na Alemanha. Tu falaste do Boliche, o Bolão é mais antigo que o Boliche? Por isso, talvez, seja o boliche. Nós temos 78 anos, agora não sei quanto tempo tem o Boliche, mas ele é bem similar. É bem similar. É bem similar. Maravilha. Bom, sobre o Campeonato Estadual, como é que está agora o calendário do Campeonato Estadual? Como é que vocês estão prevendo aí para esse segundo semestre, agosto, setembro? Já faz agora sete finais de semana, que nós temos todo dia as competições oficiais pela Fedoração, onde é que o presidente tem que estar sempre presente, a gente perde muito tempo com isso também. Mas nós temos toda semana, até o fim de dezembro, somente não nas duas datas da eleição. No primeiro e segundo turno, nós não fizemos. E não fizemos competições no dia das mães, no dia dos pais. O resto, sempre, toda semana tem Bolão. Que nem agora, já na sexta-feira, vamos fazer a final do veterano, Série Ouro, na cidade de Herval Seco, lá no norte, também é longe, mas nós nos deslocamos até ali, porque é escolhido uma cancha para a sede e vai ser Herval Seco. Na outra semana, teremos o Campeonato Brasileiro, na melhor idade da minha cidade, não porque o presidente escolheu, mas porque eles foram campeões da melhor idade, onde terão 30 equipes, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Terão 30 equipes disputando o Campeonato Brasileiro. E você vai estar? Vou estar lá, óbvio. Você está competindo também? Eu agora meio que parei de jogar. Tu sabe, quando a bola deixa a gente, a gente já fica, mas vou voltar a competir quando deixar de ser presidente. Olha só que tal. Mas no meu clube, que é um orgulho também, a gente fica feliz, né? Nova Petrópolis é uma tradição muito forte. Só para tu saber, nós temos na minha cidade oito clubes com Bolão. Então, ele é forte, enraizado mesmo, muito forte. Muito bem. Bom, só para finalizar. Quem tem interesse, como tu disse, a difundir o Bolão? Quem tem interesse? Quem gostaria de praticar o Bolão? Então, onde o pessoal pode encontrar justamente esse esporte? Ir nos clubes, conversar com os clubes? Que maneira o pessoal pode encontrar? Conversar com a federação também é possível? Também, mas é mais nos clubes locais. Tem que levar, e quem tem que levar, eles são os bolonistas. Nós temos uma renovação mais feita assim, Marcelo. Os filhos da gente que leva mais para o Bolão. Mas já estamos mudando o conceito. Na minha cidade, Nova Petrópolis, nós temos um convênio com o prefeito, que é o contra-turno. Joga vôlei, joga futebol, futsal, e joga bolão uma vez por semana para nós pegarmos o gosto. Muita gente agora está fazendo escolinhas para trazer os homens. Por quê? Vou só te dizer, nós temos uma cidade chamada São Vinilino, que é minúscula, investiu 330 mil em um pavilhão novo para fazer as pistas. Imagina se não tiver mais, daqui a 10 anos, ninguém para jogar o investimento que foi feito. Isso é uma das preocupações. Nós fizemos um campeonato de juniores esse ano, até 24 anos, que foi excelente, onde é que tinha 15 equipes com 5 jogadores, e foi um sucesso total. E a federação também está dando algumas ferramentas ao clube para que nós possamos fazer a nossa renovação, que é necessária. Muito bem. Enardo Braun, presidente da Federação de Bolão aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por falar um pouquinho sobre o Bolão para a gente aqui, tá bom? Obrigado. Eu gostaria de falar mais tempo, porque é mais tempo. Espero poder voltar de novo a esse programa, porque realmente nós carecemos de mídia. Com certeza. E a gente vai atualizando o pessoal também do Campeonato Estadual. Obrigado, Enardo. Eu que agradeço. Bom, e a Liga Nacional de Futsal entra aí na última semana da fase classificatória. A última rodada está toda confirmada para o próximo sábado, 7 horas da noite. As três equipes gaúchas já estão garantidas entre os 16 classificados. A ACBF ocupa a vice-liderança. O Atlântico é o sétimo e a Açoeva a décima primeira. No final de semana, duas partidas com times aqui do estado. Um dos jogos mais aguardados da rodada terminou empatado. Em Cascavel, o atual campeão da Liga ficou no empate em um a um com a ACBF. Primeiro tempo muito equilibrado, sem gols. Na volta do intervalo, com apoio da torcida, o Cascavel foi para cima, mas foi a ACBF que abriu o placar com Rony. Logo em seguida, Johnny deixou tudo igual. No domingo, no Paraná, o Campo Mourão derrotou a Açoeva por 3 a 2. Com o resultado, o time paranaense segue com chances de classificação na última rodada. Os gols do time da casa foram marcados por Caio Barros duas vezes e Leandro Cairis. Os gaúchos descontaram com Rafinha e Guilherme. Na última rodada, tem clássico gaúcho entre ACBF e Atlântico, enquanto a Açoeva recebe o Joinville. O programa de hoje está chegando ao seu fim. A gente volta amanhã. Se você tiver interesse em encontrar em contato com a gente, enviar aí comentários, críticas, sugestões de pauta, é só mandar uma mensagem para o endereço de e-mail que está aí na tela. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri